Ilê é casar, de mãe é monjar Nas águas do mar, mãe florotará Cola, calando, calido pulsar Me acolhe a todo instante, mãe cantante deste mar Cola, calando, calido pulsar Me acolhe a todo instante, mãe cantante deste mar Eu mergulho em teu mar, me deixo levar Ondas balançar, seios de manjar De lua e mar, vou me banhar Caminha e manda de toda alma se lavá De lua e mar, vou me banhar Caminha e manda de toda alma se lavá Ilê, 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 Ilê Ilê, Ilê é casar, de mãe é manjar Nas águas do mar, mãe florotará Cola, calando, calido pulsar Me acolhe a todo instante, mãe cantante deste mar Eu mergulho em teu mar Cola, calando, calido pulsar Me acolhe a todo instante, mãe cantante deste mar Eu mergulho em teu mar Me deixo levar Ondas balançar, seios de manjar De lua e mar, vou me banhar Caminha e manda de toda alma se lavá De lua e mar, vou me banhar Caminha e manda de toda alma se lavá Ilê, 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 Ilê Ilê, Ilê, Ilê